3, 2, 1, já, bora! Mequei, minha família boa, gang, gang, gang. Maio em Benguela é festa. Mas será que os bengalês sabem qual é a data em que se assinala o aniversário da nossa maravilhosa província? Bora lá descobrir agora! Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, caríssimo. Falo com? Fala com o senhor Bernardo Gaspar. Então, Bernardo Gaspar, estamos aqui a falar sobre uma província amada por muitos angolanos e não só, que assinala neste mês de maio mais um ano de existência. Sabes me dizer qual é? É a província de Benguela. Benguela? Essa província é Benguela. Claramente, é a província de Benguela. Olá, pessoal. Maio é Benguela. Foco na missão Guiri. Sabes me dizer em que mês e ano foi fundada o Benguela Cidade da Vaio? No dia 17 de novembro. Fala, o que? Infelizmente, ainda não sei. O aniversário é assinalado no dia 17 de maio. E em que ano? É de 1617. 1517? Não sei. Benguela foi fundada em 1617. Olá, pessoal. Eu sou a Nayandra. Maio é Benguela. Agora é na placa. Foco na missão. Qual é a mensagem que tu deixas para aquelas pessoas que nunca vivem na Benguela Cidade da Vaio? Desejo, né? Parabéns para nós, né? Uma vez que residimos aqui, somos benguelenses, somos angolanos. Dedico a todos os angolanos cultivarem, conhecer bem o turismo. Benguela convida. Benguela é a banda. Tem muitas coisas para vocês, visitantes. Tem shows, tem festas, tem atrativos, tem cultura. Benguela é nosso. Venham visitar Benguela, porque é uma cidade mesmo muito linda, cheia de praias e tem muitos recursos naturais. E é uma cidade mesmo muito boa. Vão gostar. Família boa não foi assim tão fácil, mas conseguimos descobrir. Benguela foi fundada em 17 de maio de 1617. E em 17 de maio de 2023, completa 406 anos de existência. Então, bora lá para a festa, porque o maio em benguela é boda.